Vem me mostrar como é que... Eu disse, vem, vem me mostrar como é que faz Vem, vem me mostrar como é que faz Vem, vem me mostrar como é que faz Vem, vem, vai, 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 vai Rafa Divulgações É limp no bobo, joga pra trás, é limp no bobo Um, dois, não Por quê? Que demais Ai, que delícia Amiga 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 Atura O surta Surta Aé Mulher Oi, o moleque tá tranquilo aqui Música 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 Música